Oi. Oi, já sei. Presente pro namorado. É, Dimitri por R$25,75. Nossa, adorei esse batom em lápis. Ele é babudo e se lê do loção após barba. Ai, a pele fica tão lisinha. Que tal em sensateça? R$23,00, que vocês dois podem usar. Olha, já sei. Vou levar esses dois. E pro namorado você não vai dar nada? Pro meu namorado? Vou dar sim. Boticário. Todo mundo ama dar. Todo mundo ama usar.